Eu acho que você, pra ser de homens mais experientes, quer um relacionamento sério, assim como eu. Ou não, Celinho? Fala, R2-D2! Demência! Mais um lançamento aqui no Brasil, da poeta de Agostini. A coleção Construa Seu R2-D2. Eu tô aqui encantado com esse droide. Ele tem câmera frontal pra tirar fotos e gravar vídeos. Tem projetor das imagens da Princesa Lay do Luke Skywalker. Os braços são extensíveis, ele mexe a cabeça, tem até compartimento para sabre de luz. E tudo isso daí você pode controlar remotamente por aplicativo. Go forward! Eita! Calma, calma! Ai meu Deus! E agora, desliga! Mano, dá pra ele dançar também, vamos ver. Mano, eu vou levar isso pra casa. E se liga só, cada fascículo vê um conjunto desse aqui, ó, de peças. E óbvio, informações sobre os droides e como você montar o seu R2-D2. E pra você que assinar a coleção no meu link, que tá aqui na primeira linha da descrição, além dos brindes durante a assinatura, você também tem uma promoção especial de adesão. Os dois preços fascículos por R$29,98. Sensacional, né? Não tem nem o que explicar, velho. Então clique agora no link na primeira linha da descrição e construa o seu R2-D2 em casa. Fala, galera! Estamos aqui hoje, na cidade de Londrina, onde tá rolando o Expo Londrina. E eu estou aqui a convite da Brahma no Camarote Brahma. Dá vontade. E hoje estou pensando em fazer aquele quadro que está sendo um sucesso na internet. O quadro que vocês estão amando. Repórter Bebum. Ixi, Maria! E pra começar, pessoal, nada mais justo que um chupinho, né? Com licença. Toma, 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 toma. Já avisei que vai dar merda isso. E é só celebridade. Aqui temos ele, grande Luan Santana. Tá igual? Tá igual, cara. O cabelo, as pintas, a barba, o jeito bonito. Você tá parecendo Brad Pitt. Tá louco! O que você veio fazer aqui hoje, mano? Fazer o surf. Eu vim beber. Ah, bom! É, beber e beber. Puta, mano. Fazer beber? Não, tem que usar camisinha, gente. Se previna, se viu. Falei errado. Tá namorando, é casado ou tem compromisso? Sou solteiro. De guardi fininho. Qual é o tipo de mulher que você deseja pra sua vida? Morena, cabelo grande, um... Compre cultural. Canta uma música sua aí pra rapaziada. Te dei o sol, te dei o mar. Pra ganhar seu coração, você errai. De saudade, meteoro, não dá. Ai, ai. Tem um show daqui uns dias lá em São Paulo, hein? Ah, mas eu não vou. Caracas. Ai, eu te assisto. Você me assiste, quer dizer, você não tem muito o que fazer, é isso? Não, eu tenho que fazer, mas eu tiro um tempinho pra você. Quantos minutos por dia você dedica pra mim? Assim, uns cinco minutos. Só isso. Ah, você não vê o vídeo inteiro, é isso? Na metade você fecha. Na metade eu já fecho, já. Tá de brincadeira, né? Você dá like? Dô, dou like. Pede pra galera deixar um like. Deixa um like aí, galera. Eu tava fazendo um projeto fitness na academia. Aham. Você acha que deu resultado? Que eu tô com mais sorte. Macho, macho, macho. Dá pra tirar uma lasca aí. Dá até pra dar um selinho, né? Não, não. É, faltou um pouco ainda. Verdade, né? Você participou do The Voice Brasil? Participei. Que música você cantou lá? Sweet 14. Nem ouvi minha voz dizendo, já é hora, acorda, amor. Você pode dar uma palhinha pra gente? Claro. Sweet 14, banheira de espuma. Nós dois se amando e a lua por testemunha. Não vai distorcer, hein, a voz. O que você preferia que eu fosse? A pessoa que tá no Sweet 14 ou a lua como testemunha? Ah, e a lua como testemunha. É, não deu. Dois foras em um minuto. Oi? Oi, tudo bom? Você é lindo, hein, mano? Oh my God, e o cego? Não é a primeira pessoa que me fala, viu? Aham. Tá aqui quanto tempo já? Tem umas duas horas. E já tá bêbado? Também as feijas. Ainda não, espero ficar. Se Deus quiser. O que é essa barbinha aí, mano? De boa, esse bigodinho. Eu tenho esse bigodinho escroto que eu não tinha. Nasceu só aqui, aí eu falei, ah, vou deixar pra ficar massa. E a mulherada gosta? Mulher namorada gosta. Não, mas que gata, mano. Ela é, né? O que é o nome de Deus? Sério que você tá pegando aquele cara? Sérioíssimo. Faz, ó, três anos. Três anos? Coragem. Como que ele te conquistou? Muita insistência, né, amor? Quantas vezes ele chegou em você até você dar o primeiro beijo nele? Umas oito. E você já deu um fora nele? Muitos. Eu levei oito seguido, cara. Consistência? Acho que não. Olha, que bebaço. DORILA! 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 O cara tá na Disney. Parem com essa cachaçada. Só nós dois, ó. A gente já aceita quando vai ser o final do fim. A outra! Ninguém aguenta mais. Olha aqui na saída, tem praticamente um curral, né? Bastante vaca grande. O que tá acontecendo? Você tá com medo? Eu tô com medo. Você tem medo de vaca? Não, não tenho, mas não gosto de chegar perto. Por quê? Ui, é muito grande. É da minha altura. Tudo que é grande, você tem medo? Não. Isso aqui é graça, né? Pelo amor de Deus, não faz nada. Você só faz carinha em vaca ou em boi também? Não, só em vaca. Ah, tá. Então, tudo bem. Que pena. Depois que acaba o show, Alex, por Londrina, aqui dentro desse complexo tem a casa do criado. Os efeitos nocivos do alcoolismo são muito graves. E vai dorpar! E você, que queria o repórter Bebum, oi, gente. Vai tomar louco. Vai ter agora, porque eu estou muito louco. Vem, repórter Bebum. Nossa, você é mó demonião, velho. Não, ô louco, você é mó bonito, pára. Ele é bonito? Ele é. Ah, para de inveja, mano. É moda aqui em Londrina, vim de top e saia. É moda. Mas só usa quem pode. Lógico. A gente quer conhecer pessoas bonitas, a gente também tem que estar bonita. Termo de poder, você, pra mim, é a Capitã Marvel, Mulher Maravilha. Você é o Thanos Fêmea Maravilha. Meu Deus! Sou poder, então. Finge que eu sou uma Jardim Infinita e me leva pra você. Não, não, não. O Mirai já chegou! Já estou louca. O que você bebeu? Eu não sei também, acho que álcool. Será? Ô, você gosta de saliva? Não! Bebe a mim. Não, não. Que nojeira. Você é de Londrina? Não, eu sou de fora, mas eu venho sempre. Leite! Você gosta? Gosto pra caralho. O que você está bebendo? Eu bebi álcool. Eu não paro de beber. Nossa! Tá solteira? Tô solteira, gente! Puta que porrinho, graças a Deus. Agora vai. Você é de Londrina? Eu sou de Londrina. Quantos anos tem? Tenho 20. Qual foi o cara mais velho que já ficou na vida? 32 anos. Vamos bater o recorde? Não, não vamos, não. Hoje eu não posso beijar. Quando você pode? Não, é porque tem o meu boy aqui, entendeu? Tá solteira? Tô solteira! Que desculpinha, hein? Hoje, galera, tá foda pra mim. Eu sou um fudido, cara. Olha quem eu encontrei aqui. A Fernandinha. A Fernandinha. A Fernandinha, filho da fudida. Aí, fudeu. Eu fiquei sem palavras agora. Eu me senti ofensiva. Falei errado. A Rafinha participou de um vídeo meu. Olá, meu nome é Rafaela. Quantos anos você tinha? 16, mano. E agora você tem quantos? Tô pra fazer 21 já. Já pode namorar comigo? É, é, é. Ela tá te dando um fora sendo educada. É sua amiga? É a Luísa. Fala a merda, você tá fudido. Tudo bom, Luísa? Tudo bem. Adoro a merda de tatuagem, sabia? Obrigada. Que tatuagem é essa? São várias, né? Tu é cego? Tá namorando? Graças a Deus, não. Quantos anos tem? 21. Você quer um cara mais experiente? Que possa te dar amor, te dar uns oito filhos pra sua vida? Eu e o Rafaela, nós vamos pra casa. Derrota, derrota, derrota. Fiquei sabendo que tem um camarote que vira o Renato Garcia e invadir. E ele tá mesmo aqui. Você tá bêbado, Muga? Como você sabe? Tô aparecendo muito, mano. Eu ebiu que a bebida veio. Quero seus amigas. Tá tudo aqui, quer que eu chamo? Quase. Só de brincadeira, né? Ô, sabe ver um gole? Claro. Mano, cuidado, cuidado, cuidado. Deixa a reza pra mim. Muga! Oi, 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 oi. Eu vou mover, eu vou mover, eu vou mover, mas eu não paro de beber. Pode me abanar um pouco, por favor? Se o fígado realiza esse trabalho, os efeitos do álcool serão sentidos com maior ou menor intensidade. Para de beber, pelo amor de Deus. Ai, obrigado, eu tô mais fresquinho agora. Será que eu posso dar um beijo de despedida? Não. Quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando? Tudo bom? Tudo bem? Tá solteira? Graças a Deus. Eu também. Aí, ó, tão tudo certo. Que coincidência. Para que essa conversa é mole! O que você tá fazendo aqui? Eu não sei o que eu tô fazendo aqui, viu? Vim pra passear, né? Dá uma cantada. Posso fazer uma cantada? Se for boa, ganha um selinho. Não, 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 não. Eu sou muito feio, é isso? É. Não é isso. Sou bonito? É bonito por dentro. Como é seu nome? Karina. Qual é o seu estilo de música preferido? Eu acho que funk. Quem é seu cantor de funk preferido? Ah, é igual a Janita. Bora já. Vou embora. Eu tenho uma proposta irrecusável pra você. Que proposta? Namorar comigo. Não, não quero namorar não. Quer só se divertir, né? Quero me divertir agora. Tá bom, vamos só ficar então. Não, obrigada. Mas eu já fui derrotar de aula em seis vezes. Vamos se divertir, pessoal. Eu tô apaixonado em você, tô apaixonado. Se o céu fosse uma lua e a estrela fosse o caminho, o que eu sinto por você seria o nosso destino. Muito ruim. Gostou? É, foi meio ruim, né? Podia melhorar. Eu estou em busca do selinho encantado. É o seu? Não. Esse cara aqui é um dos maiores empresários do ramo do sertanejo, não é isso? Mentira. Fala pra mim, que rodeio que você acha foda? Os meus preferidos são Barretos, Americano, Jaguariúna. A Serra do Serra. Mas Barretos é Barretos. Você é casado? Não. Solteiro? Ainda. Quer namorar comigo? Você é muito bonito, você tem um futuro promissor, você vai ser sertanejo. Eu não peguei nenhuma mulher hoje, eu quero pegar você. Respeito total, mas tem uma mulherada bonita aí que está na sua frente. É, hoje não é meu dia mesmo. Coitado. Que festa maravilhosa, gente. Essa mulherada linda. Como é seu nome? Gícia. Ariana. Está curtindo o rolê? Muito. Quantos anos você tem? 34. Ariana, eu acho que você, por ser de homens mais experientes, Querem um relacionamento sério, assim como eu. Sim, está faltando, está faltando. É hoje, clã. Ou não, Celinho? Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? A pessoa que está na cidade de 14 ou a Lua como testemunha? É a Lua como testemunha. Você só faz carinha em vaca ou em boi também? Eu só em vaca. Vamos bater o recorde? Não, não vamos não. Eu e a Rafaela, nós vamos para casa. Será que eu posso dar um beijo de despedida? Não. Posso fazer uma cantada? Não, 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 não. Tá bom, vamos só ficar então? Não, obrigada. Eu estou em busca do ser encantado. É o seu? Não. Acho que é o pior dia da minha vida, velho. Com licença, só queria trocar uma ideia se não for pedir muito. Como é seu nome, sua vaca? E que é Tchou, machu, machu, maguevora. Vou ser uma vaca da hora, sabia? Seu nome devia ser vaca da hora. Ah, mano, da hora. Você cagou para mim. Você acha que eu sou um boi? Sim. Nossa, até uma vaca sabe que eu sou corno. Bebejão gostoso. Eu sou boi mesmo, estou apaixonado por essa vaca. Gado de marinha.